O Rolim de Moura vai completar 38 anos no dia 5 de agosto. E para isso, a Autarquia Municipal de Esporte está preparando um dia cheio de atividades esportivas para que a população possa participar e comemorar também esse aniversário. A gente vai conversar com o Willian Zanetti, que é presidente da Autarquia, que vai falar um pouco mais sobre os preparativos. Zanetti, 38 anos e terá aí uma grande festa no estilo esportivo. Com certeza, né, Mara? A gente resolveu, se reunimos e resolvemos fazer um circuito esportivo que vai ser realizado tudo praticamente próximo lá do ginásio Ninho do Pássaro. Então, várias modalidades esportivas no dia 5, né? Já visto que vai ter modalidade que vai ser feita pela manhã, modalidade que vai ser feita à tarde, mas nós estamos organizando para isso. E as inscrições, elas se abrem hoje, né? Então, para que a população fique sabendo, fique ciente, nós estamos fazendo essa divulgação através de vocês para que possam vir até a Autarquia de Esportes fazer a sua inscrição, né? Para vir aqui no horário de atendimento nosso, das 7h30 às 13h30, procurar um dos nossos coordenadores, que é o professor Evandro ou o Patrick, para estar fazendo as suas inscrições. Quais serão as modalidades, né? Que tipo de esporte vai acontecer nesse dia? Nós iremos fazer a nossa abertura com o ciclismo, né? Fazer um passeio ciclístico bem legal com a turma do pedal, que o Emerson está ajudando aqui a encabeçar, né? Esse passeio. Depois vai ter algumas aberturas com a dança, alguns tipos de danças, que a gente está fechando também. E depois vai ter as modalidades, as outras modalidades, que no caso vai ser o basquete de trinca, o futsal sub-17, o futsal feminino, o vôlei de praia masculino, o futebol e o atletismo. Então são seis modalidades, todas com premiação troféu e medalha e também com premiação do primeiro ao segundo colocado e também para o atletismo do primeiro ao terceiro, né? Então está bem bacana, está bem recheado aí as modalidades. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Lembrando mais uma vez, as inscrições estão abertas, elas se encerram no dia 30, né? Para que a gente possa ter uma logística de organizar tabela, também organizar o nosso cronograma da competição, né? Do torneio. Tem algum valor as inscrições? Não. Toda a ação que a Merolinha, o Tec Esportes, for fazer no município, isso já é um desejo meu de quando eu entrei e graças a Deus estou conseguindo fazer. Não tem custo algum a taxa de inscrição, né? A pessoa vem, se inscreve e participa, né? Tanto no 5 de agosto como as demais nossas ações que nós vamos estar fazendo, as competições, enfim. Mas específico para essa também, não terá nenhum custo de inscrição.